Tavinho, ô Tavinho, iaê, fica com a minha bola. Uou, valeu! Estão de mudança? É, a gente conseguiu a casa própria. Ô Glória, Tavinho vai sentir falta do Bruno. Vocês vão conseguir também. Aparece lá com o moleque. Vocês são bem-vindos. Obrigado. Você, claro, gente. Minha Casa Minha Vida. Dois milhões de residências contratadas até 2026. Obrigado.